Meu parceiro tio, vamos cantar bonito, esse ano em Goiás Vamos desenhar muita saúde e mais, pra os tocando nesse que tá no meu chão Vamos pra família, com muita alegria, ajudar os amigos A ex-sumatista e o mar do Marcelinho, pessoas que eu aqui, meu amor com o primeiro Meu amigo vai, chega mais pra festa, é nosso encarregado Sabemos que ele está preparado, a mancha dos três marcos, ele quem vai encontrar Vamos pra alegria, visitar o povo, proteção devolve Eu não vou tirar a religião católica, e este é presente nos pretinhos Com o padre Marcelinho, notícia de mim, a comadre Larião Salvei o povo, com o padre Marcelinho, notícia de mim, a comadre Larião Salvei o nome de ela, eu peço uma escrevião, a pequena Marião O padre Marcelinho, notícia de mim, a comadre Larião Vai ser nossa pegada, agradeço muito o carinho de vocês Parabéns, comadre, por sua gravidez, eu peço um santo rei, pra ir te abençoar Cadê Alexandre? E o amigo é o digno, meu considerado Raimundo mais neguinho, mas meu abraço apertado Somos da mesma cidade, eles são meus companheiros Salvei o nome de ele, salvei o nome de São Valério Mas vem pra Goiás